Um passeio e outro vi, já me salvava tensão Ficava e eu virava a vez, vergonha não tinha não Outro macho certo me dá, terminei com a distrução Segui um jogo de fogo, vergonha não tinha não Outra mãe se ouvi, não me ressargo do zão Ficando em casa com o sono, já tava o tristurão A mulher pedindo, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra lá, queimam a minha profissão Eita papai! Valeu Maurício, seu secretário! Bora Maurício! Vai Maurício! O dia me abri, me agarrou pela mão Papai você é com fã, na apresentação E me levou no igreja, onde rei na devoção Me apresentou para o padre E me fez a conta Bora Vitor, tá baixando? Eu chorava até a pação Tomei a hoxa sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho Deus e o coração Nunca mais joguei barato Me livrei da cercação Don't you want a pássia? Right! Roll, take another big break Drop! Drop! Obrigado.